E hoje eu vou cantar duas músicas, Os Olhos do Meu Cavalo e O Sábado Mate. Aos poucos sou indo embora As coisas que eu mais gostava Quando morreu o meu cavalo Por certo Deus descansar Era uma tarde de outubro Com o silêncio de sol pôr O vento das marasilvas Ventava no sol de dor No céu azul do potreiro Na curva dentro dos rasos Trazia garra de monte Mas a gente nem fez caso Quando amanhã veio cedo Na recolhida a prensilha Voltava o país de bruno Na forma da minha copilha O peão de olhos baixos Debrei o banco na mão Medi-se com dor na roupa Morreu seu pai, o patrão Partiu nasce com as cegas Cada bandeira de aranha Que a bandeira de aranha Que a bandeira de aranha Tinha posto na campanha E os olhos do meu cavalo E os olhos do meu cavalo Que a pouco não viam nada E os olhos do meu cavalo Pelo cantar dos delícheos Olhei do baile sentindo Pensei bem quieto comigo Pensei bem quieto Isso não é coisa, parceiro Que se passa com o amigo Coisa triste de se ver Um amigo desse jeito Ontem mesmo lhe apertei Assim chama o osso do peito E hoje me vejo assim Pois tem partida sempre sou Se Deus bem sabe o que faz Não tava sabendo disso Que se passa com as cegas E cada bandeira de aranha Que a bandeira ainda adora Tinha posto na campanha E os olhos do meu cavalo Que a pouco não viam nada Já tinha banhado o céu Pela garrafa covada Já tinha banha no céu Aos olhos do meu cavalo Cê vai embora meu pai O fim do que eu mais gostar Quando morreu o meu cavalo Por certo Deus Descansava Aos olhos do meu cavalo Aos olhos do meu cavalo Aos olhos do meu cavalo